Vocês lembram que a gente falou do Fachin, do Edson Fachin, que na pandemia ele disse que a polícia não podia subir o rio, lembra disso? É, não podia subir nas comunidades, nas favelas. É, não podia subir nas favelas do rio, não podia subir nas favelas do rio, não podia usar helicóptero, uma série de restrições lá, basicamente, ou seja, somente ocasiões extraordinárias. Aí a própria polícia do rio falou, mas quais são as ocasiões extraordinárias? Como é que se define isso? Porque lá está acontecendo o tráfico de drogas e a guerra do tráfico o tempo inteiro. O Fachin, naquele episódio lá, baixou o Brizola nele, acho que ele foi num centro e aí baixou o Brizola nele. Quem conhece um pouco da história do Rio de Janeiro, o governador, o então governador Brizola, foi um dos maiores responsáveis pela expansão do tráfico de drogas, pela expansão das facções no Rio de Janeiro, porque ele proibia a polícia de subir nas favelas, impedir que a polícia pudesse fazer o seu trabalho. E naquele período foi o período em que o Comando Vermelho mais cresceu, o período em que a Falange Vermelha se instituiu como Comando Vermelho. E agora o Fachin tomou aquela decisão, nós vimos um avanço muito grande das facções nesse período de pandemia. E o Fachin, ele pode até parecer clichê o que eu vou falar, mas ele só defende o que é de pior. Não sei se vocês sabem também, ele como um dos magistrados do TSE, ele defendeu que houvesse a criminalização do poder religioso. Do poder religioso. Foi ele que era pra impedir que, por exemplo, pessoas na igreja pudessem ter o seu candidato. Mas é engraçado que ele mesmo é um dos que mais é a favor de que nas universidades possa ter a propaganda política, inclusive na época da eleição. O STF já decidiu isso. Ou seja, o abuso de poder religioso é proibido, mas o abuso de poder docente, o abuso de poder acadêmico é permitido. E mais uma vez agora, você vê o viés ideológico dele, em que ele quer fazer audiência de custódia em todos os tipos de prisões. E a audiência de custódia é algo que eu tenho combatido com muita veemência no Congresso Nacional. Inclusive, eu tenho um projeto com relação a isso, porque é algo que atrapalha muito o trabalho da polícia, faz com que a polícia enxugue gelo. Você prende, o camarada vai lá pra frente do juiz e daqui a pouco ele tá solto. Mas o que tá determinado aqui, ele determinou a audiência... Fachin determina a audiência de custódia para todos os casos de prisão no Rio de Janeiro, mesmo sem flagrante. O ministro atendeu a pedido da Defensoria Pública do Estado, que a Justiça do Rio já havia determinado que apenas presos em flagrante passassem por audiência que avalia caso 24 horas após detenção. E aí o que ele tá determinando? Determinou que a Justiça do Rio realize audiência de custódia após todas as prisões, e não apenas quando houver flagrante. Com isso, presos temporários, preventivos e definitivos terão que ser apresentados a um juiz até 24 horas após detenção, para que a legalidade do procedimento seja avaliada. É a cultura de desencarcerar, de colocar todo mundo pra fora, porque eles têm esse pensamento de que prisão não funciona. Que a prisão, ela não tem o seu papel ressocializador. E que a prisão, ela pune. E é pra isso mesmo, a prisão tem que punir. Tem que punir mesmo. Porque eles querem a prisão com pouquinha gente, né? Como se fosse um spa. Pro camarada ficar lá com o seu espaço, ficar tranquilo. E isso aqui é muito preocupante, porque a cada decisão que acontece como essa, nós sabemos que tem essas saidinhas, esses indutos, que os camaradas não voltam pra prisão, e cometem estupro, cometem todo tipo de crimes. Uns camaradas como esses aqui, que vão passar pra uma audiência de custódia e vão ser colocados nas ruas, muitos vão voltar a cometer crimes. Muitos vão fazer o cidadão de bem, vítima, por conta de decisões como essa. Decisões de viés totalmente ideológico, que é essa do desencarceramento.